Música Saudações pessoal, bem vindos ao canal, esse vídeo é sobre Luizito Soares Eu estou pedindo para que na largada desse vídeo sobre o Soares você deixe o like agora Não deixe para depois, então você esquece Deixe o like agora, comenta aqui embaixo a tua opinião sobre esse jogador E não se esquece de clicar no botão de inscrever-se nesse canal É só clicar nesse logo do Youtube que eu personalizei com as cores do Grêmio, as cores do canal Azul, preto e branco, fica aqui na parte inferior do vídeo, não lembro se desse lado ou desse Clica no botão de inscrever-se e faça parte desse nosso canal de gremistas aqui no Youtube Que a partir de agora fala sobre Luizito Soares e a sua principal qualidade Alguns dirão o seguinte, é a finalização, pode ser É a visão de jogo, pode ser É a arrancada Eu acho que continua tendo uma ótima arrancada, mas não tanto quanto já foi Vamos listar várias qualidades desse jogador que é um fenômeno, um absurdo de centroavante Mas tem uma qualidade que eu valorizo muito, muito E que foi uma característica que faltou ao Grêmio em 2022 O Grêmio não tinha isso em 2022 E essa característica sobra no Luiz Soares Alguns já pegaram onde é que eu vou chegar Eu estou falando de inteligência Capacidade cognitiva QI QI Inteligência Perspicácia Levantar a cabeça Olhar o que está acontecendo Olhar e perceber o que está acontecendo ao redor E a partir daí tomar decisões O segundo gol do Grêmio no Grenal É um gol que passa muito pelo Soares O Soares movimenta Atrai a marcação com ele E libera espaço para entrar o Carbajo na área Vários jogos ele faz isso Eu sei que nesse canal nem todos são de Porto Alegre, da região metropolitana Nem todos conseguiram ver o Soares em loco ainda Mas vendo o Soares em loco, não só pela televisão A gente percebe isso muito claramente O Soares está sempre dois ou três lances na frente dos outros Ele está com pensamento sempre duas ou três jogadas a seguir Isso é um diferencial brutal, monstruoso para qualquer time O Grêmio do ano passado era um time burro O Grêmio não tinha capacidade cognitiva alguma Os contra-ataques do Grêmio eram puxados por Janderson e Biel Nenhum chegava a lugar nenhum Esse ano, além de ter mais qualidade Cristaldo, Vina, o próprio Pepe, Carbajo Especialmente Soares Além de ter mais qualidade, tem mais cérebro Tem mais inteligência Essa capacidade cognitiva do Soares Faz o nível do Grêmio, gente, subir, aumentar Disparar lá para cima É uma qualidade, é uma característica É uma virtude que eu valorizo muito Na vida, em qualquer profissão E evidentemente, como o futebol acaba sendo uma metáfora da vida em muitos aspectos Evidentemente, e uma profissão para ele no futebol O Soares é inteligentíssimo ao se movimentar Ao dar o tapa de primeira Ao chamar a movimentação A jogar para o time O movimento do segundo gol no Granal Ele não joga para ele Ele joga para o time Ele abre o espaço para que o companheiro entre Ele sabe o que está marcado A bola vai chegar nele O que ele vai fazer? Vai ter que girar em volta do mercado Já vai chegar a cobertura e vai perder a bola Então ele sabe Se os caras estão me vigiando Eu saio, carrego o cara Libero o espaço E o cara entra na cara do goleiro O passe que ele deu para o Tassiano minutos antes Um lateral Que os caras estão tudo olhando para cima Ele se movimenta Pede a bola Dá um tapinha por cima da zaga E pifa o Tassiano na cara do gol Ele é extremamente inteligente E para mim, inteligência é a principal É a melhor virtude do Luizito Soares Quero que vocês comentem aqui embaixo A caixa de comentários desse canal está aberta Esperando a opinião de vocês também Inscrevam-se E deixem o like no vídeo